Olá a todos! Você está fazendo o Enem 2020? Precisa de dicas de matemática e estatística? Me acompanhe aqui no canal. Nesse vídeo, vamos fazer três questões envolvendo medidas de tendência central. E para o canal dar certo, peço que se inscreva e deixe um like nesse vídeo para assim continuarmos firme e forte. Me chamo Galato e Filho e seja bem-vindo ao canal Estatística Interativa. Se puder, apoie o projeto financeiramente, tornando-se membro do canal por apenas R$ 2,99 ao mês. Link na descrição ou na aba Seja Membro, abaixo desse vídeo. Ao final de uma competição de ciências em uma escola, restaram apenas três candidatos. De acordo com as regras, o vencedor será o candidato que obtiver a maior média ponderada entre as notas das provas finais das disciplinas Química e Física, considerando respectivamente os pesos 4 e 6 para elas. As notas são sempre números inteiros. Por questões médicas, o candidato 2 ainda não fez a prova final de Química. No dia em que sua avaliação for aplicada, as notas dos outros dois candidatos em ambas as disciplinas já terão sido divulgadas. O quadro apresenta as notas obtidas pelos finalistas nas provas finais. A menor nota que o candidato 2 deverá obter na prova final de Química para vencer a competição é... Primeiro, vamos analisar aqui o peso que ele está colocando para cada disciplina. Então, o peso de Química é 4 e de Física é 6. Logo, se a gente for calcular a média ponderada, o candidato que tiver uma nota maior em Física, as chances deles aumentam bem mais do que para Química. Então, vamos analisar o seguinte. O candidato 1 tirou 20 em Química, vou multiplicar isso aqui por 4, porque o peso da prova de Química é 4, mas ele tirou 23 em Física. Então, vou multiplicar por 6, que é o peso. E isso aqui eu vou dividir por 10, que é a soma dos pesos, 4 mais 6 igual a 10. Fazendo toda essa conta, a média será igual a 21,8. Isso aqui é o candidato 1, beleza. O candidato 2, que é o que a gente ainda vai descobrir, como a gente não tem nota de Química ainda, eu vou chamar de x, tá certo? E aí, multiplica isso por 4, mais... A área física, ele tirou 25 e vale peso 6. Vou dividir isso aqui também por 10, só que eu ainda não tenho o valor final. Já o candidato 3, ele tirou em Química 21, multiplico por 4, e ele tirou 18 em Física, multiplico por 6. E vou dividir isso aqui por 10. O valor final que eu vou chegar é em 19,2. Então, quanto que o candidato 2 tem que tirar em Química para que ele possa passar do candidato 1, que a média é de 21,8? Bom, o candidato 2, ele tirou 25 já na prova de Física. Vai ser 4x mais... 25 vezes 6 é igual a 150. Isso tudo dividido para 10. E esse resultado tem que ser maior que 21,8. Então, vai ser 4x mais 150. E esse 10 que está dividindo, ele passa para o outro lado, multiplicando. 21,8 vezes 10 vai ser igual a 218. Então, 4x... Eu vou repetir aqui o 218, vou passar o 150 para cá, subtraindo, ok? Isso vai ser igual a 68. Beleza. Então, C2 vai ser igual... Pega esse 4 que está multiplicando com x, passa para o outro lado, dividindo. Então, 68 dividido para 4. Então, x vai ser maior... Precisa ser maior que 17. Cheguei na minha resposta final. Como a questão fala bem aqui, é que as notas são sempre números inteiros. Então, o número inteiro maior que 17, o mais próximo vai ser o 18. Logo, vai ser a letra A. Beleza? Uma loja que vende sapatos recebeu diversas reclamações de seus clientes relacionadas à venda de sapatos de cor branca ou preta. Os donos da loja anotaram as numerações dos sapatos com defeito e fizeram um estudo estatístico com o intuito de reclamar com o fabricante. A tabela contém a média, a mediana e a moda desses dados anotados pelos donos. Para quantificar os sapatos pela cor, os donos representaram a cor branca pelo número 0 e a cor preta pelo número 1. Sabe-se que a média da distribuição desses zeros e uns é igual a 0,45. Os donos da loja decidiram que a numeração dos sapatos com maior número de reclamações e a cor não serão mais vendidas. A loja encaminhou um ofício ao fornecedor de sapatos, explicando que não serão mais encomendados os sapatos de cor. Bom pessoal, eles quantificaram a cor branca em 0 e a cor preta em 1 e essa média que você encontra é igual a 0,45. O que você pode concluir? Como 0,45 é menor que 0,50, pois como são duas cores apenas, em média deveria ser metade para cada cor. Então o que você pode concluir é que como 0,45 é menor que 0,50, tem mais cores brancas nessa reclamação. É como se fosse fazer assim. Para ter só uma ideia, se fosse 5 sapatos brancos e 5 sapatos pretos, por exemplo, você teria uma média de 0,5 para cada cor. Porque eu teria que pegar os 5 zeros da cor branca, os 5 sapatos brancos e os 5 zooms dos sapatos pretos. Fazia essa soma e dividia por 10 e aí você encontraria 0,5. Porém, como deu valor abaixo de 0,5, nesse caso aí deu 0,45 e ele é menor que 0,5, nós podemos concluir que tem mais sapatos brancos do que pretos. Se o valor fosse acima, nesse caso tivesse mais sapatos pretos do que brancos, esse valor seria a mais do que 0,5. Mas a média deu 0,45. Então a gente pode concluir que a cor branca é a cor que não será mais vendida. Agora fica mais fácil, sabe por quê? Porque dessas três medidas de tênis central, nesse caso aqui, média, mediana e moda, a medida que tem a função de verificar a informação que mais ocorre é a moda, certo? Então nesse caso aí é o 38. Então a resposta correta vai ser a letra A, branca, e o número 38. Então a cor que não será mais vendida é a cor branca e a numeração 38, beleza? Os candidatos KLMNP estão disputando uma única vaga de emprego na empresa e fizeram provas de português, matemática, direito e informática. A tabela apresenta as notas obtidas pelos cinco candidatos. Segundo o edital de seleção, o candidato aprovado será aquele para o qual a mediana das notas obtidas por ele nas quatro disciplinas for a maior. Bom galera, para calcular a mediana, se você tiver alguma dúvida como calcular, no vídeo 33 do canal foi trabalhado o conceito de mediana, assim como as fórmulas e o exemplo, ok? Então pessoal, aqui no candidato K, vamos organizar os dados em ordem crescente. Você pode ver que português, matemática, direito foi a mesma nota, informática foi 34. Então esse aqui não vai ter nenhum trabalho, porque como é o mesmo valor, a mediana do candidato K é igual a 33, ok? Agora a do candidato L, vamos organizar esses dados em ordem crescente. Então a mediana do candidato L vai ser o 32 que é o menor, vai iniciar, depois eu pego esse 33, depois o 34 e depois o 39. Pego esses dois valores aqui do meio, do centro tiro a média deles e encontro o resultado de 33,5. Ok, vamos fazer agora a mediana do candidato M. Então eu vou ordenar os dados aqui, o menor valor é 34, depois 35, 35 e 36. Nesse caso nem precisa tirar a média, porque vai ser 35, ok? Agora vamos calcular a mediana do candidato N. A mediana do candidato N, o menor valor foi 24, o segundo menor 35, aí depois 37 e depois 40. Pegando os dois valores centrais e tirando a média entre eles, vou encontrar o valor de 36, ok? E a mediana do candidato P, eu vou pegar o menor valor aqui, 16, depois 26, depois 36 e depois 41. Vou pegar e vou dividir isso aqui por 2, tiro a média dos dois aqui, 26 mais 36 dividido por 2, vou encontrar o valor 31. Pessoal, note o seguinte, o candidato que teve a maior mediana foi o candidato N, a resposta é a letra D, certo? Mas eu queria aproveitar e falar uma outra coisa para vocês, a mediana sempre ignora os valores extremos, caso o menor e o maior, sempre ele vai pegar aquele valor central. Como o N nessa questão é par, são 4 informações, ele pega os dois valores centrais. Nesse caso aí, é só tirar a média desses dois valores e você vai encontrar o valor da mediana. Como o edital da empresa, ele diz que o candidato que vai ser aprovado é aquele que tem a maior mediana, o candidato N conseguiu obter a maior mediana, ok pessoal? E aí, gostou desse conteúdo? Deixe um like, se inscreva gratuitamente no canal e ative o sininho para receber os próximos vídeos. No card acima, segue a playlist da revisão do Enem. Valeu, um abraço e até o próximo vídeo.